Olá, no programa de fato de direito de hoje nós temos como tema sustentabilidade e meio ambiente do trabalho. O conceito de meio ambiente do trabalho relaciona-se diretamente ou indiretamente com o ser humano trabalhador no seu cotidiano em sua atividade laboral. A ideia de um ambiente de trabalho saudável é fator essencial para a qualidade de vida do trabalhador do ponto de vista físico e psíquico. Além de que um ambiente de trabalho seguro é sadio e um cenário propício para que os empregados possam atingir as metas estabelecidas pelas empresas, além da melhoria do clima organizacional. Vamos ao fato. O meio ambiente interno das empresas está cada vez mais utilizado como indicador para monitorar e principalmente para atuar na prevenção de riscos e agentes agressivos aos trabalhadores. No Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, a preocupação com a sustentabilidade e com o meio ambiente tem gerado diversas parcerias e projetos. A campanha mais importante que a gente tem é com relação a coleta seletiva do papel e do papelão. Nós cumprimos o decreto 5.940, nós publicamos o edital e quatro associações de catadores foram selecionadas. Nós estamos no momento até fazendo novo edital para que novas associações venham. Então, todo o nosso material, papel, papelão, ferro, tudo que a gente consegue disponibilizar, nós encaminhamos para a associação de catadores. Nós participamos do fórum de cidadania, onde todas as associações, junto com alguns outros órgãos públicos, estão lá. Então, lá é o local de aproximação dos catadores. Então, a gente sabe mais ou menos da demanda e da necessidade deles. E para falar mais sobre o tema sustentabilidade e meio ambiente do trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio, Tarsília Rego, editora do Caderno Verde do Jornal Estado, e Sérgio Araújo, gerente da área de meio ambiente da Coelce. Sejam bem-vindos. Bem, vamos começar falando, então, de sustentabilidade. Como é que a sustentabilidade tem sido tratada hoje dentro das empresas? Como é que esse assunto tem permeado aí a organização, as organizações empresariais? Eu vou começar contando uma história interessante que aconteceu comigo há mais ou menos uns 20 anos atrás, ainda na época da Rio 92. Eu trabalhava numa empresa na área de recursos humanos, quando a diretoria contratou um engenheiro, que foi engenheiro da Bahia Sul, para fazer um levantamento nos contratos da empresa. E quando ele trouxe esse engenheiro, ele era um especialista na área de meio ambiente. Naquele ano, eu nunca na minha vida sabia nem que existia um engenheiro especializado em meio ambiente. E ele foi fazer um trabalho na ordem da economia, lá na empresa que eu trabalhava. E ele começou a falar sobre meio ambiente, sobre lixo, e eu comecei a ter uma nova percepção. E a partir desse engenheiro, a empresa que eu trabalhava, começou também a ter um novo posicionamento, um novo pensamento com relação à questão ambiental. E começou a entender que se a empresa passasse a trazer aquele assunto, aquele tema para o centro da empresa, a gente ia começar a ter uma nova relação com os funcionários, tratando-se da questão ambiental e desses para com o meio ambiente fora também da empresa. Então, eu particularmente, mudou minha vida completamente. Eu fui para a Rio 92, eu fui estudar lixo e houve uma mudança total. Então, foi uma mudança de paradigma e mudanças de ato entre os funcionários, mas isso é uma coisa completamente... Ninguém imaginou que isso ia acontecer. E acabou, de uma certa forma, acontecendo, vindo de uma questão econômica. Então, a questão ambiental, ela é transversal. Por isso que ela é importante dentro da empresa. Por isso que ela faz parte hoje da estratégia empresarial. E eu acho que o Sérgio pode falar muito bem sobre isso, né, Sérgio? Essa questão de sustentabilidade dentro das empresas, é o nosso exemplo com a Elcio. Nós começamos a trabalhar em torno do ano 2004, 2005. E ele foi evoluindo, né? Então, essa questão da sustentabilidade, olhando a econômico, social e o ambiental de forma muito clara. Então, obviamente, nossas ações sociais nós levamos muito para a questão cultural, sempre focado no adolescente, crianças, né, em área de risco. Então, essa questão social, né, que nós buscávamos. E também, obviamente, cumprindo todos os pagamentos dos recursos necessários, né, para os impostos federais, estaduais, municipais. E ter todo o ambiente de observação e cumprimento da legislação, tanto ambiental, como tributária, né, e tudo que aconteça. Para que efetivamente exista essa sustentabilidade. Muito bem. Então, a gente começou também a trabalhar a questão do meio ambiente. Para você efetivamente ter uma sustentabilidade ambiental, você tem que ter um processo muito bem montado, muito bem estruturado. E naquela época, nós montamos, né, uma área de meio ambiente, aonde ela teria que... A primeira missão nossa, naquele momento, era a certificação. Você pode ter um sistema de gestão ambiental e ele pode não ser certificado. Mas, no nosso caso, nós tivemos que contratar uma empresa para dar essa certificação, essa acreditação, que aquele sistema de gestão ambiental, ele cumpre com todos os requisitos da norma ISO 14001. Esse é um marco super importante. Bom, naquele momento, nós tínhamos a certeza absoluta que nós cumprimos toda uma legislação ambiental. Quando você pega essa legislação ambiental, compara com todas as suas atividades, você começa a encontrar uns gaps aí que é surpreendente. E a gente começa a investir. Eu nunca falo em custo, é investimento. Naquele momento, a gente investiu quase um milhão de reais para fazer cumprir uma legislação que existia, mas nós não tínhamos o conhecimento. Ou seja, para você ter um sistema de gestão ambiental certificado, o básico, o mais importante nesse momento, o que é? É ter a certeza de todo o cumprimento da legislação ambiental. Federal, estadual, municipal, e ter todas as licenças ambientais, tanto a nível de licença prévia, licença de instalação, licença de operação, que nós chamamos das condicionantes. Para cada licença dessa tem uma condicionante. E você tem que ter conhecimento dessas condicionantes e evidenciar, que é uma palavra que a gente usa demais, evidenciar o fiel cumprimento dessa legislação. Então, isso, você pode dizer, mas é um custo pesado, elevado. Não é, para a gente, é investimento. Por quê? Porque você garante o acionista, garante a sociedade que você não tem passivos ambientais. Por quê? Porque você sempre está ligado em tudo que possa ter um impacto ambiental adverso que não estava previsto. Então, essa questão da prevenção, do cumprimento da legislação, é o que garante ao acionista que não vai haver passivos ambientais. Obviamente, para você garantir isso, cada empregado, cada colaborador, cada parceiro que trabalha contigo, ele tem que ter essa visão clara do que é um passivo ambiental. Para cada atividade que ele executa, a gente verifica se aquilo tem um potencial de poluição, se aquilo é significativo ou não. Em sendo significativo, tem que ter procedimentos de controle e, obviamente, tem que ter uma capacitação, garantir que aquele colaborador, aquele empregado, ele conhece aquela norma, tem que estar evidenciado em lista de presença e que ele efetivamente pratica, digamos, todos esses procedimentos que vão neutralizar o impacto ambiental. Se você me permite, com relação ao que ele está falando, ele está falando quando uma empresa diz que ela é ambientalmente correta, ela atende toda a legislação ambiental e ela agora vai se certificar diante de todas as partes interessadas daquela empresa que ela realmente é ok com o meu ambiente. Mas esse já é um processo quase que final, doloroso, né, Sérgio, difícil, mas para chegar nesse processo, tem uma participação importantíssima dos colaboradores, né, a partir de uma política ambiental que a empresa cria, definiu aquela empresa com todos da empresa e essa política que é o caminho para o envolvimento de todo mundo. Aí você fala assim, puxa vida, vocês estão falando aí certificação 14.001, certificação internacional, dá a impressão que são grandes, só empresas grandes que têm acesso. Realmente é um processo caro, mas a minha empresa é pequena, eu quero colaborar. Existe aí a Política Nacional de Resíduos Solos que diz que a gente tem que jogar menos lixo, ninguém pode jogar mais lixo aí, os aterros estão lotados, o que é que a gente vai fazer? Eu quero colaborar, então, eu como funcionário, eu posso pensar, puxa vida, então eu vou organizar o lixo que a gente gera aqui no escritório, como que eu posso fazer? Eu posso separar o lixo. Isso, a lei, ninguém obriga uma empresa a fazer isso, mas isso é uma coisa que pode acontecer a partir também da vontade desse funcionário, de querer transformar o ambiente de trabalho dele. E ele pode contaminar, no bom sentido da contaminação, não poluição, contaminar os colegas de trabalho para essa nova postura. Então, essa nova postura pode transformar todo o ambiente de trabalho. Sem dúvida, a estratégia, hoje, a questão ambiental é uma estratégia empresarial. A gente não pode deixar de dizer isso porque seria até uma falácia dizer que a questão ambiental virou estratégia empresarial. Agora, a gente tem que ter muito cuidado que essa estratégia tem que também atender internamente a empresa, não ficar afachada da empresa para fora. Por exemplo, eu sou uma empresa que eu prejudico, o meu negócio prejudica o meu ambiente, porque tem negócios, isso a gente tem que entender, né? Que tem tipo de negócio que ele é tão impactante, né? Ele, por exemplo, quem... Deixa eu ver um produto que eu posso falar aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado. Tá, Cília, eu vou pedir licença para a gente chamar o comercial e ir para o intervalo e daqui a pouco a gente volta, ok? A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o tema sustentabilidade e meio ambiente de trabalho. Mas antes de dar continuidade ao assunto, a gente vai ver agora o quadro em termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ateia simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta não só das regras jurídicas, mas dos princípios ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Tarsila, voltando ao bloco anterior, a gente falou um pouco já da implementação de toda essa preocupação com a sustentabilidade que grandes empresas já estão fazendo. Você estava falando da dificuldade hoje de pequenas empresas implantarem algo nesse sentido. é hoje uma dificuldade, existem realmente recursos que facilitam e possibilitam que todas as empresas realmente tenham essas condutas voltadas para a sustentabilidade. Um exemplo, o Sérgio, é um exemplo de um posto de gasolina. O posto de gasolina é uma atividade poluidora e eu trabalho no posto de gasolina, o cliente chega e joga o lixo ali de qualquer jeito. Então, eu, a empresa, começo a pensar assim, não, vou organizar pelo menos aqui a coleta desses resíduos. Eu vou, a minha empresa tem que se preocupar o que é que ela está fazendo com os efluentes aqui da loja dos veículos aqui no posto, como é que está o tanque de combustível. Então, essas são preocupações que hoje um posto de gasolina tem que ter. Aí o Fustaro fala assim, o senhor pode também botar um programinha de coleta aqui, o que é um posto de gasolina? É um local onde passa milhares, milhares, mas centenas de pessoas por dia, milhares de pessoas por dia naquela empresa e quantas pessoas não podem ser influenciadas pela atitude daquela empresa comprometida com o meio ambiente. Recentemente, eu fiquei sabendo que tem uma empresa aqui de transporte do Ceará, a primeira empresa de transporte urbano aqui de Fortaleza que acabou de ser certificada com a certificação 14 mil, que é uma certificação muito importante na questão ambiental. E essa empresa pode servir de exemplo para muitas partes interessadas, porque quantas pessoas não andam dentro daquele ônibus? Quantas pessoas vão começar a ficar atentas com relação o que é a certificação 14 mil? Um ônibus pode ser um veículo também de levar educação ambiental e qualquer educação para o cidadão. Então, essa empresa parece, é como se fosse uma empresa que tivesse uma responsabilidade maior. E também ter muito cuidado com as empresas que se pintam de verde, que são as empresas que poluem, mas diz para a sociedade que não poluem. Então, cabe também ao trabalhador ter essa atenção, até que ponto minha empresa, a empresa que eu trabalho, contribui realmente para o meu ambiente, não faz o que o pessoal chama muito hoje, é o greenwash, pintar de verde. Então, eu pinto a empresa de verde, mas na essência ela não é. Não é o caso da Coelso. Eu não estou aqui para puxar o saco da Coelso, mas eu conheço na essência o comprometimento da Coelso com a questão ambiental. E porque também até a atividade impactante, a Coelso exerce, e que é importante o funcionário saber que nível de impacto a empresa na qual ele trabalha causa no meio ambiente. Esse é outro tema aí. Até que ponto realmente a sustentabilidade, essa conduta da empresa influencia o trabalhador, o colaborador? Lógico. Eu falei assim no primeiro momento, coisa muito empresarial. Mas, obviamente, nesse primeiro momento, houve toda uma preparação para os colaboradores, mostrando a importância dessa questão ambiental pela parte técnica, porque muitas pessoas naquele momento eram tudo vivo verde, vivo verde. Não, gente. Além do vivo verde, que é uma parte importante, da emocional, da vibração, mas tem toda uma parte técnica. Então, houve, naquele momento, a gente trabalhava uma capacitação, mas, ao mesmo tempo, envolvia as pessoas com essa questão de vamos plantar árvores, que é o que chamava mais atenção naquele momento. Mas um fato importante, assim, que o empregado, de uma forma geral, e a gente como cidadão mesmo, em casa, na rua, no trabalho, o mais importante, eu diria, para um trabalhador hoje, é a questão da reciclagem. Ele entender a importância da reciclagem. Eu vou te dar aqui um exemplo, a questão do alumínio. O consumo de energia elétrica, vou botar aqui numa escala, de 0 a 10, ele gasta 10. Se você recicla o alumínio, ele gasta em torno de 10% da energia elétrica consumida. Estou falando só energia elétrica. Se você, agora, você imagina o que é consumido de água para produzir esse 1 kg de alumínio. Você imagina toda uma bauxita que é retirada do meio ambiente e, se ela não voltar, ela vai virar uma poluição. As latinhas de alumínio jogadas por aí, isso é uma poluição. Quer dizer, quando você recicla, além de você limpar o teu entorno, respeitando a natureza, você ainda está cumprindo fielmente o que a gente chama de sustentabilidade, que é usar os recursos naturais de hoje, também, de uma forma bem simplista, consumir os recursos naturais disponíveis hoje, mas sempre pensando no futuro, nas futuras gerações. Só que, quando a gente fala futuras gerações, parece uma coisa muito distante, mas não é. Nós estamos falando já dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, essa matéria-prima que você deixa de utilizar porque você está reciclando, é a essência da sustentabilidade. Vamos deixar a bauxita para lá, vamos deixar o minério de ferro guardadinho para as futuras gerações e vamos reciclar o aço, vamos reciclar toda essa bauxita e tudo mais que é possível reciclar. Então, quando o empregado entende essa importância da reciclagem, da não poluição, de estopa suja com óleo, de vazamento dos carros, isso acaba provocando uma contaminação de solo que acaba contaminando água. Então, são essas pequenas, mas importantes conhecimentos que você passa para os empregados, passa para os gestores. Eles levam para casa, né? Eles levam para a comunidade. Então, ele começa a sair do ambiente empresarial e já leva para o ambiente, aquilo que eu falei, o social e também aquela questão do familiar. Ok, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje discutindo o tema sustentabilidade e meio ambiente do trabalho. Então, na verdade, qual a importância do trabalhador, né? Qual a importância do trabalhador nesse papel da sustentabilidade, né? Nessas condutas do dia a dia para que ele realmente crie um meio ambiente de trabalho saudável e de repente até perpassa e passa esse conhecimento para outras pessoas. Ele, na verdade, é um multiplicador, né? Agora há pouco eu falei aqui no intervalo. A COEL, você imagina quantos multiplicadores a partir da COEL se estão espalhados em todo o estado do Ceará com novos conceitos com relação à questão do lixo, à questão da água porque a gente toma água todo dia. Não pensa que vai faltar. Na hora que falta a gente explode. A gente joga lixo todo dia. No dia que faz o ingresso não tem mais aterro de mandar o lixo a gente vai... A mesma coisa na empresa. A gente consome internamente as coisas da empresa sem pensar que aquele material custou a empresa. Tem um custo econômico também e tem um custo ambiental. Em tudo tem um custo ambiental. Então o funcionário tem que começar a ter esse pensamento também com relação ao consumo interno. Então pensar na questão ambiental também é pensar no equilíbrio econômico da empresa. E eu preciso trabalhar de forma que a minha empresa também fique equilibrada economicamente até que eu garantir o meu emprego por mais tempo. A gente tem que hoje... Não dá para pensar diferente. E a diretoria da empresa ou o dono da empresa ele tem que também ter esse comprometimento de responsabilidade social. porque essa temática todinha passa pela responsabilidade social e empresarial e do cidadão. Isso que é o mais importante. Por exemplo, uma empresa sustentável ela cumpre a lei trabalhista. Se ela não cumpre a lei trabalhista o quesito aí já morreu. O quesito já está pendurada aí nesse quesito. Então é fundamental. a empresa sob o ponto de vista salarial tem que ser também correta com relação ao mercado. Ah, eu vou explorar... Porque tem empresa que infelizmente faz isso. Então o funcionário... E tem empresa que tem dificuldade de esclarecer o funcionário porque funcionário esclarecido é funcionário também questionador. Mas funcionário questionador ele é colaborador. E o que a gente precisa hoje é de pessoas questionadoras com relação à questão ambiental. porque a gente pode transformar o que está aí. Não podemos esquecer que a gente vai chegar a uma população em 2050 9 milhões e 500 mil habitantes. 9 bilhões e 500 milhões de habitantes. Onde é que vai ter comida, lugar, energia agora nesse exato momento três planetas não resolvem mais o nosso problema. Então a gente tem que pensar agora por exemplo como empresa também hoje os negócios como começar um negócio que seja também bom para o meio ambiente. Então isso é uma mudança. Isso impacta até diretamente na saúde, né? Na saúde do trabalhador na saúde da população. Porque aí a gente passa pela questão da emissão dos gás de efeito estufa da poluição mudanças climáticas são temas assim muito amplos e que o trabalhador no dia a dia ele está mais do que envolvido com esse tema queira ou não queira, né? Assim, eu gostaria de dar aqui um exemplo do nosso caso da Coelci é um projeto que nós temos o Ecoelci que é a troca de resíduo reciclável, né? Que você gera na sua residência que você gera na sua empresa por bônus na conta de energia. Agora o que a gente fala que esse bônus é uma pequena parte da contribuição que efetivamente aquela pessoa dá ao meio ambiente porque ele está reduzindo os resíduos, né? O lixo que está na rua e está deixando de consumir matéria-prima. Ou seja, é um programa que a gente fala sustentável é o nosso melhor programa sustentável porque ele trata a questão ambiental dá uma oportunidade de pessoas que às vezes estão desempregadas mas se ele coletar o resíduo na rua ele consegue pagar a conta dele com resíduo e tem toda uma sustentabilidade de custo em cima aonde o equilíbrio financeiro está mantido ou seja, não adianta eu fazer um programa excelente ambiental que cumpra tudo ou que gere recursos sociais mas que ele se ele dá prejuízo ele não é sustentável ele rapidamente dois, três anos ele quebra muito pelo contrário nós para você ter uma ideia esse projeto já coletou 17 mil toneladas de resíduos você imagina o quanto seria isso, né? estaria hoje nos aterros sanitários nos lixões por aí então é esse tipo de programa que a sociedade pode adotar as empresas podem adotarem e encaminhar esses resíduos para o Ecoelse que é uma atitude sustentável quem quiser mais informações sobre esse programa do Ecoelse ecoelse.com.br você pega todas essas informações entrou na internet colocou o Ecoelse ele já enche de informações as pessoas podem contribuir lógico e eu agora vou aproveitar para fazer minha propaganda também eu sou editora do caderno Estado Verde do Jornal Estado é o primeiro caderno focado em meio ambiente e a gente é semanal todas as terças-feiras no Jornal Estado e a gente traz muitas dicas para a pessoa para o cidadão para o empresário a gente aborda a questão ambiental desde a questão global até a questão local a gente sempre traz o tema global para tratar localmente que isso é muito importante então eu acho que o Estado Verde já foi um caderno criado pensando em trabalhar e contribuir para uma nova sociedade uma sociedade focada mais na temática uma sociedade realmente mais verde mais madura para essas questões então eu não poderia deixar e queria só lembrar para todos nós aqui para o telespectador que a palavra sustentabilidade já sabe que é de sustentar então pensa assim pensa que é a habilidade de sustentar hoje todos nós temos que ter essa habilidade de ficarmos sustentados firmes de pé num planeta que é uma coisinha ínfima que a gente nem sabe nem onde vai parar então a gente tem que ter muita responsabilidade muito comprometimento com essa sustentabilidade essa habilidade de manter esse planeta vivo e para isso a gente precisa de uma mudança de ato mudança de comportamento mudança de paradigma começa em casa obrigada gente pela participação bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a sustentabilidade e o meio ambiente do trabalho não esqueça você também pode participar do programa de fato e de direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho direitos, deveres de patrão e empregado participe o nosso e-mail é o defatodedireito arroba trt7.jus.br o nosso telefone é 8533889426 para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho também pode acessar o site www.trt7.jus.br e a gente já convida para o nosso próximo programa até lá e a gente já